MÚSICA Brasil! Rola a bola em La Paz, o estádio Hernancides, capacidade para 47 mil pessoas. Repórter meio desatento, tomou a bolada na cabeça e foi para o chão. Olha só, ele estava batendo o papo, olha lá. Tau, nocaute na hora, foi direto para o chão. Pouco acionado o Sucinho, recebe. Trabalhou com o Robinho, vamos embora Robinho, para cima deles Robinho. Até o Renato tem Sucinho de novo, já saiu do primeiro. Já saiu do segundo ou falta nele? Essa é a hora para o Juninho. Ali parece mais para o Ricardinho. Mas é Juninho, pé direito, bateu. Gol! É do Brasil! Brasil! Juninho, número 8! Um para o Brasil! Zero para a Bolívia, Juninho! E o Juiz está marcando o impedimento do Adriano, segundo o bandeira do lado de cá, o Fernando Cresce. Vinha voltando da posição de impedimento do Adriano. Olha o cruzamento, esse lance é perigoso, toque de cabeça, chance! Gol! Da Bolívia! Castilho, um belíssimo gol boliviano! Olha só o gol, lançamento alto na área. O Botero escora de cabeça, deu bobeira a defesa brasileira. O Zão deixou a bola passar ali. Final de jogo! Um para a Bolívia, um para o Brasil!